Qual que foi a principal razão que te fez votar no teu candidato ou candidata? A principal razão é que ela não é o triângulo. Ah, entendi. Só porque a pessoa que ele é, a imagem que ele passa, ele é uma imagem que condiz que eu gostaria de presidente, é verdade. O que é que tu acha do rolê eleitoral aqui no Estado do Danilo? Olha, é interessante porque vai de acordo com o que é do Estado, eu falei, Paulo, de população e economia do Estado. Só que é complicado, porque, por exemplo, você tem um presidente que tem a maioria de votos e às vezes não ganha. Mesmo que não seja o presidente que apoie, eu acho que quem tem mais votos deveria ganhar. Mesmo que a importância dos outros estados não seja tão importante. Paulo Montre, você para para pensar na necessidade do povo brasileiro. Você acha que tem meio que uma desconexão das causas que fazem, que movem as pessoas a votar aqui em relação ao que é o Brasil? O Brasil é mais assim, economia, meu irmão, esse dólar, entendeu? Sim, é uma coisa bem interessante, na verdade, porque a gente tem problemas similares às vezes, só que a importância tem uma outra dimensão. Aqui o pessoal vota muito também no que a gente chama, por exemplo, o pessoal está preocupado com a Bolsa Família Americana. É aquela coisa que eles vão te mandar o dinheiro toda semana, para você ter uma moradia, para você poder comprar sua comida. Mas também tem o negócio da saúde, que pega muito. Só que a saúde afeta mais, na verdade, a classe média. Sim. Não, por quê? Porque no Brasil a gente tem os uns todos que têm acesso. Aqui não. Aqui se você faz parte da classe mais baixa, você tem acesso sim ao hospital de graça, à turma de graça. Eles te ajudam. Mas se você faz um pouco assim no domingo para sobreviver, você não tem esse acesso. Aí você tem que ter privado. É muito caro, tem que ter privado. Então você vai estar pagando muitas vezes para uma pessoa 400 dólares um mês. Se você tem uma família, já complica porque não é todo lugar que tem um prazer que você vai receber tão bem. A maioria das pessoas vivem com um salário que não é tão alto.